Música Esse ano a gente fundou o Instituto Abramos, que é o nosso braço para poder fazer valer o propósito do Abramos, que é fortalecer a cultura, estimular a cultura e principalmente estimular novos públicos, novos artigos. Música A gente poder estar aqui, a gente poder ter essa troca, a gente poder compartilhar, espero que vocês gostem, é novo para mim também. Vamos fazer o babado acontecer, a gente vai fazer. Para você entender fica mais fácil, a visão do outro, tanto na sociedade quanto a visão do outro instrumento, ele auxilia muito na tomada de decisão. Música 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 Seus olhos condenam mais que as balas da polícia militar Só que nós hoje é Django livre, é nossa vez de revidar Voltei pro jogo, os bigos plana Eu sou a mãe Jameson no espaço, eles Freud na terra plana E eu tenho um plano, sem água nem comida Vamos, no lugar disso, levem livros Porque os livros causam mais danos Salve Rashid Às vezes eu acho que é só em 20 de novembro que eles sabem que nós existe Vamos lembrar, feche a mesmo sua janela Que é pela porta da frente que a favela vai entrar Ai, que lindo! Sou bardzo Gostou 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 Fui Gostou Obrigado.